Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. No programa de hoje teremos muitas novidades. Mas, antes, vamos ler uma página, dar continuidade à nossa página, ao nosso estudo, do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, que fala sobre as invocações dos Espíritos. E estamos lendo páginas sobre as reuniões espíritas. E hoje, leremos uma mensagem, a mensagem 19, ditada pelo Espírito São Luís. Meus amigos e crentes fiéis, sinto-me feliz sempre que posso vos dirigir no caminho do bem. É uma suave missão que Deus me concede e da qual me orgulho, porque ser útil é sempre uma recompensa. Que o Espírito da caridade vos reúna, tanto a caridade que dá, quanto a que ama. Mostrai-vos pacientes diante das injúrias de vossos detratores. Sede firmes do bem e principalmente humildes diante de Deus. Só a humildade eleva. É a única grandeza que Deus reconhece. E aqui, gente, é a mensagem de São Luís, que é o Espírito Protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele vem falando sobre as reuniões espíritas. E olha o que ele diz pra gente, olha. Ser útil é sempre uma recompensa. Que o Espírito da caridade vos reúna, tanto a caridade que dá, quanto a que ama. E só assim os bons espíritos virão até vós. Então, a gente ouve sempre, não é? Que médium que não tem atividade no bem, não tem retaguarda espiritual. E nós, lá do Centro Espírito da Leandrini, nós vamos realizar, no próximo dia 21, um encontro que é sobre a obra social Antônio de Aquino. E para isso, duas queridas amigas, Lúcia e Diana, vão falar aos nossos corações na manhã de hoje. Como eu falei, a surpresa chegou. Bom dia, querida Lucien. Você pode falar um pouquinho pra gente? Bom dia, Deusa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, para a divulgação de mais um encontro espírita sobre a obra social Antônio de Aquino, em sua 23ª edição, nesse ano. Antes de responder essa pergunta sobre o encontro, Deusa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a obra social Antônio de Aquino, se você me permite. Ela funciona há 61 anos na estrada Marechal Malé, 146, bairro de Magalhães Bastos, aqui no Rio de Janeiro. É um trabalho assistencial do Centro Espírita Leão Deni, e atende hoje em torno de 250 famílias, em diversos projetos educacionais, de assistência social, orientação jurídica, e principalmente oferece o suporte espiritual, dado através de reuniões públicas, que acontecem no CEA, Centro Espírita Antônio de Aquino. Que situa-se no mesmo endereço, que foi criado com o intuito de dar essa sustentação espiritual ao trabalho de assistência aos usuários da obra social. Nesse momento, em função da pandemia, estamos impossibilitados de funcionar amplamente. Então, a gente teve que buscar novas formas, mas continuamos atendendo as nossas famílias através de ações sociais previamente agendadas, contando com o auxílio de colaboradores e voluntários abaixo dos 60 anos, e totalmente de acordo com as regras governamentais de proteção que são solicitadas a nós. Para vocês terem noção da logística que é utilizada nessas ações de entrega de gêneros, nós levamos em torno de um minuto somente. É o tempo em que essa pessoa entra para pegar a sua bolsa de gêneros e sai novamente da obra social. A gente tem entregado, em média, a cada ação, três toneladas de gêneros. E é bom lembrar que todas as doações que chegam, elas não atendem só à obra social, Antônio de Aquino. Elas também são direcionadas para instituições parceiras. Então, essas últimas ações sociais, de abril para cá, nós já compartilhamos esses gêneros, se a gente pode falar, com mais dez instituições. E, para isso acontecer, a gente precisa muito da ajuda de todos vocês. Que vocês continuem doando, entrem no site do SELJ e procurem ver de que forma vocês podem fazer isso, ok? Bem, agora vamos falar do encontro espírita, propriamente dito. Ele começou, gente, através de uma orientação dada por Dr. Herman, e junto com Altivo, e houve uma orientação para a Ineida, que era voluntária da obra social, Antônio de Aquino, médica, naquela época e ainda hoje, e o Dr. Hélio, que foram os que iniciaram esse encontro, que começou como Jornada da Saúde, em 1998. Envolveu todos os voluntários da área de saúde e já demonstrando para a gente a imensa capacidade visionária também do Altivo, que ele já naquela época se preocupava com a questão do voluntariado, com a motivação da organização dos voluntários. No ano seguinte, ele se tornou a segunda jornada espírita da obra social Antônio de Aquino, já englobando todos os voluntários da OSA, e de lá para cá acontece com essa denominação que vocês já conhecem. Bem, querida, eu gostaria de saber se vai haver evangelização ou se esse é o encontro só para adultos. Não, Deusa, na verdade, todos podem participar, não é exclusivo para trabalhadores e voluntários da obra social Antônio de Aquino. É um encontro como todos os demais encontros do Leão Deni, conteúdo doutrinário, trazendo possibilidades de reflexões, questionamentos pelo chat do canal Céu de Ao Vivo. Então, é importante que todos participem. Nós vamos ter evangelização nesse dia, sim, disponibilizada lá pelo site do Céu desde sábado. Tem vários vídeos montados com muito carinho pela equipe de evangelizadoras, uma graça. Nós vamos ter para bebês, crianças de 3 a 10 anos e jovens, através de 11 anos aos 18. É só clicar no banner, entrou no site do Céu, já tem o banner do encontro lá da obra social. Clica no banner e vocês vão ser conduzidos às faixas etárias e pegam a dinamização para as crianças e também a sua apostila. E aproveitem o dia, venham estudar conosco. Vai ser muito bom ter vocês nesse dia, nessa manhã todinha conosco lá, dia 21 do 6. Muita paz a todos. Ah, eu estou muito curiosa. Eu quero saber como é que vai ser esse 23º Encontro Espírita sobre a obra social Antônio de Aquino, hein? Bem, Neuza, esse ano, com a questão da pandemia, o Encontro Espírita da Obra Social será totalmente virtual. Cada dinamizador na sua própria casa. Fazer um encontro nesse formato virtual foi uma decisão da equipe que resolveu aceitar o desafio de sair daquele formato de sala de aula a vivo e a cores para o virtual. Em função dessas questões governamentais que nos envolvem, nos impedem, nos solicitam esse distanciamento social. Foi bem difícil e exigindo, assim, um empenho muito grande. E todos têm se empenhado muito para conseguir fazer isso acontecer de um modo bem eficaz. Assim que a gente percebeu que o estudo presencial não era mais possível, nós começamos a procurar plataformas digitais, pesquisar, ver a que era mais adequada, a coordenação se envolvendo, treinamentos da equipe para conseguir acertar como entrar nas plataformas, muitos sem muita habilidade ou intimidade com essas questões de plataformas digitais. Foi bem desafiador e conseguimos. E assim continuamos o estudo e prosseguimos estudando com bastante afinco, né? Para esse formato final, que a gente estuda há cerca de um ano, a gente contou muito com o apoio das divisões de estudo doutrinário, setor de encontros, a divisão de divulgação doutrinária do CELD, do colegiado do CELDIN. A gente só tem a agradecer. E há voluntários que nos ajudaram, o Carlos Henrique, o nosso querido CH, que tem nos dado um apoio fantástico também. Tanta gente. E aí a gente vê quanto carinho, quanto amor nós temos, né? Por essa questão da divulgação doutrinária, como é importante. É muita gente envolvida para a gente conseguir levar até vocês, queridos ouvintes, esse produto final, que será transmitido no próximo domingo, dia 21 do 6, das 9 às 12, pelo canal CELD ao vivo, no YouTube. Aí, gente, é só entrar, lembrar de dar o like e se inscrever, caso vocês ainda não sejam inscritos, né? O tema dessa edição, gente, é Temos o que Somos. E é totalmente baseado no livro Inspirações Únicas do Amor de Deus, na lição 7 do volume 1, de Antônio de Aquino, que é o patrono do Encontro da Obra Social e bem feitor também da nossa casa. Através da Psicofonia de Altivo Panfiro, esse livro, né, conseguiu ser editado, e ele pode, deve ser adquirido pelo site da editora CELD. Vamos ajudar, né, a divulgar cada vez mais a nossa amada doutrina espírita. E é uma ótima forma de você auxiliar o CELD nesse período de funcionamento tão restrito. Ao longo da manhã do dia 21, a gente vai ter esses dois sub-temas. O tema 1, que é a busca ao tesouro. Está bem interessante, bem dinâmico, uma proposta muito bem elaborada, em forma de pistas para encontrarmos um tesouro ao final. Qual será esse tesouro tão importante, hein, gente? É conduzido por um mediador, três dinamizadores, que estarão ali respondendo as perguntas que vocês vão fazer lá no chat, tá? Não esqueçam de fazer as perguntas lá no chat do YouTube. O tema 2, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, anotação de Marcos no capítulo 3, versículos 31 a 35, também vai contar com mediador e três dinamizadores, e teremos então uma oportunidade de durante toda a manhã entrarmos em contato com o pensamento tão valioso do benfeitor querido Antônio de Aquino. Oi, Diana, eu gostaria então que você falasse um pouquinho mais sobre o encontro. A gente fica querendo saber, não é? Qual é o tema? Vale a pena? Bom dia a todos da Rádio Rio de Janeiro. Agradecidos estamos por estarmos aqui fazendo essa divulgação do encontro da obra social Antônio de Aquino, o 23º encontro, e também a nossa querida Deusa, que nos fez o convite para estarmos falando um pouquinho do encontro, né? Que tem como tema, temos o que somos. Então, meus irmãos, sabemos de estar num planeta de provas e expiações, não é isso? Será que devemos lutar mais pelos bens materiais ou de sermos reconhecidos pelo que somos? Vamos pensando. São umas pistas, né, que a gente vai dando do nosso encontro. Mas a doutrina espírita, ela explica e ensina, através dos benfeitores, que somos espíritos imortais. E vamos, através das reencarnações, adquirindo aprendizados, conceitos, convicções, boas ou não, não é isso? E a cada morte do corpo físico, este voltará a fazer parte da natureza terrena. E o corpo espiritual, esse, não morre. E leva consigo todo o aprendizado adquirido aqui na Terra, boas ou não, não é isso? Então, são dados, né, que já temos da doutrina espírita, né, mas é sempre bom a gente, né, relembrar, renovar, né, as nossas ideias. Então, vamos pensar que o que levamos para a nossa morada real, já que o título do nosso encontro, né, é temos o que somos. Que foco estou dando à minha vivência terrena? Como ando o meu pensamento? Então, a gente traz aqui uma fala de Jesus que ele diz assim, Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí, vocês me perguntam, mas será ilícito buscar o bem-estar? Uma perguntinha para a gente pensar. Será ilícito buscar o bem-estar? Será que a doutrina espírita tem alguma informação sobre isso? Então, vamos lá, participar do encontro para a gente saber. Como está a sua convivência familiar? Então, agora, nesse tempo de pandemia, né, nesse isolamento social, como é que está a nossa convivência? Será que despertou em nós esse isolamento? Que é um isolamento universal, um isolamento mundial, né? Algum valor em você? Será que despertou? Aí, nós temos também uma fala do benfeitor Antônio de Aquino, que é o mentor da nossa obra social e também do nosso encontro, né? Ele diz assim para nós. O homem vê-se frente a frente com situações aparentemente insolúveis e que essas próprias situações são feitas pela nossa sintonia. Olha só que interessante. Então, todas as situações que estamos, né, tendo em torno de nós, junto a nós, né, A sintonia é feita por nós mesmos. Nós não atraímos os espíritos por pensamento, não é assim? Então, estamos sintonizados, né, com aquilo que gostamos, que fazemos. Então, aí está, né, essas situações ao nosso redor, né? Mas, como temos o trabalho da obra social, que é esse divisor de águas para cada um de nós, né? Então, aqueles que também têm o seu trabalho, independente de que a religião seja, mas esse trabalho de amor ao próximo, não é isso? O que ele faz? Antônio de Aquino diz para a gente que esse trabalho, ele faz a nossa mudança de padrão mental. Olha só que interessante. Mudamos o nosso padrão mental. Por quê? Porque é nesse trabalho que a gente vai conviver com os diferentes, não é isso? Vamos conviver com os diferentes. e cada um no seu entendimento, né, com o seu amadurecimento. Então, é nesse aspecto que a gente vai aprendendo um com os outros, não é isso? Então, vai trazendo para nós, Antônio de Aquino fala para a gente, que vai trazendo para junto de nós, irmãos, né, para sermos ajudados mutuamente. Porque às vezes a gente pensa que vai no trabalho para a obra social, que a gente vai ajudar, não é isso? Mas a gente está enganado. Nós estamos sendo os ajudados, né? Nós estamos sendo ajudados. Então, é bem importante, né, esse conceito aqui de trabalho social. Às vezes a gente se dá assim, né, se pega assim, e a nossa família, como é que estamos? Como é que estamos trazendo os nossos conceitos que já aprendemos na doutrina espírita para a nossa família? Também estamos agindo da mesma forma que vamos agir lá na obra social? Então, também é um ponto de interrogação, né, para nós pensarmos. Porque se temos o que somos, né, é lá na família, a primeira célula é que a gente vai aprendendo, né, vai aprendendo a ser educado, né, a ser respeitoso, não é isso? carinhoso, porque às vezes a gente pensa que é na escola, né, que a gente tem que fazer todos esses aprendizados, mas não é não, é lá na família. A escola ajuda? Ajuda, né, mas é lá na nossa família, naquele cadinho, né, que o Mano fala, é o cadinho de lutas, é que vamos desenvolvendo todo esse aprendizado, esses sentimentos, que inclusive Antônio Baltazar, Antônio de Aquino, não, Baltazar, fala assim para nós, sentimentos de resistência, determinação e amor. Então, esses sentimentos é que vão nos levar a qualquer lugar, né, porque temos que ser resistentes, né, às vezes ao mal entendimento do outro, à ignorância do outro, e de nós mesmos, né, porque ninguém sabe mais do que ninguém, não é isso? Cada um tem lá o seu conhecimento, a sua qualidade, mas não sabemos tudo, né, pelo contrário, a gente está todo dia aprendendo, olha quantas coisas a gente está aprendendo nessa pandemia. Imaginamos nós, quantas coisas, vamos parar para pensar, quantas coisas estamos aprendendo nessa pandemia. Então, meus amigos, a gente fica muito feliz, né, de ver vocês no dia 21, participando conosco desse estudo, porque o estudo, ele é um estudo de encontro, ele é interativo, né, não é palestra, e ninguém está aqui para dar palestra, ai, meu Deus, nem pensar em dar palestra, mas é aquele estudo, né, que você vai conversar, cada um trazendo sua experiência, não é isso? só que esse ano, devido à pandemia, o nosso encontro está de uma forma diferente, está online, totalmente online. Então, nós vamos trazer o encontro totalmente online, cada um nas suas casas, né, fazendo o estudo. Então, é muito interessante, então, olha o que aprendizado estamos tendo, com essa pandemia. A gente está tendo sofrimentos, estamos tendo dores, estamos sim, né, porque tivemos muitas perdas, mas também temos muito aprendizado. E a lei de Deus é sábia, né, meus irmãos? Ele não faz nada, né, que não seja um aprendizado para cada um de nós. Então, no domingo, dia 21, a partir das 9 horas da manhã, lá pelo Céu de Ao Vivo, né, no canal do YouTube, contamos com a presença e a participação de vocês, né? Será um imenso prazer em recebê-los, para estarmos estudando juntos, ok? Então, muito obrigada pela atenção, né, e contamos com a presença de vocês. Até lá! Bem, amigos, nós agradecemos as nossas queridas que falaram tanto ao nosso coração e contamos com todos vocês. No domingo, entra lá no site do Céu de Ao Vivo, né? Ou então, é, que, celd.org.br, Céu de Ao Vivo, ou então, se inscrevam no canal do Céu de, do YouTube, para a gente se engrandecer um pouco e nesse período de tanto aprendizado, meus amigos, a gente começar a aderir a uma atividade no bem. Minha avó já falava que cabecinha vazia é oficina do diabo, né? Eles brincavam com isso. São Luís fala na nossa página, né, Ser útil é sempre uma recompensa. Que o espírito da caridade vos reúna. Tanto a caridade que dá, quanto a caridade que ama. Então, na verdade, nós necessitamos da retaguarda que a tarefa do bem dá na nossa atividade mediúnica, na nossa comunhão com os bons espíritos. Porque ele mesmo fala, só assim os bons espíritos virão a devós. Do contrário, o do mal se apossaria da vossa alma. Sede benditos em nome do Criador e crescerei aos olhos dos homens ao mesmo tempo que aos de Deus. Então, queridos, que a gente não perca tempo de estabelecer laços de fraternidade, laços de amor espirituais e com certeza serão esses atos que falarão por nós aqui e no além. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, que nos sintamos estimulados ao melhor que com certeza a cada um de nós compete realizar. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música